Vamos orar. Feche os olhos, coloca a mão no coração e eu vou profetizar na sua vida. Feche os olhos, minha ovelha amada, ovelha querida, seguidores abençoados. Senhor, meu Deus e meu eterno Pai. Senhor, mais uma vez o teu servo está orando para as pessoas que estão aqui, as ovelhas amadas e queridas que estão aqui, reunidas, juntos, meu Deus e meu Pai. Senhor, esta pessoa que está no vale, esta pessoa que está no deserto. Eu estou profetizando que esta palavra que foi liberada nesse dia, nessa tarde, nesta noite, eu não sei a hora que você vai assistir. Mas esta palavra que foi liberada na vida da Lorena, da Vilmara, da Alcione, da Dorinha, da Aldenoura, da Cida, da Soraia Vieira e outros que estão aqui a viver. Foi esta palavra que trouxe vida aonde tinha morte. Esta palavra que vai levar vida para a sua casa, esta palavra que vai trazer força para você que está fraco, esta palavra que estou profetizando, que vai trazer prosperidade aonde há pobreza. Agora, esta palavra que vai trazer alegria aonde está tristeza, esta palavra que vai fazer você levantar e não desistir e ter vitória. É esta palavra que eu estou profetizando na tua vida, que ela vai entrar como entrou naquele cemitério de ossos secos e levantou aquele exército. É assim que esta palavra está te levantando. É assim que esta palavra está trazendo saúde, paz, força e muita prosperidade para você. É no meio desse deserto, é no meio desse vale, que Deus está aperfeiçoando o poder dele na sua vida. E você diz amém, você diz graças a Deus e você diz aleluia e fala assim, eu tomo posse desta palavra. Pega, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e graças a Deus. Levanta a tua mão assim, você que pegou tudo, diz assim, a vitória é minha. Fala assim, a vitória é nossa. Levanta a tua cabeça, levanta a mão assim e diz bem forte, fala assim, esse vale, esse deserto é lugar para mim ficar mais forte. Não é lugar para mim morrer, é lugar para mim aprender muito e aproximar de Deus. Amém? Está orado, está abençoado, em nome do Senhor Jesus. Até aquilo que estava programado para dar errado, vai começar a dar certo na tua vida. Tchau, tchau. Tchau, tchau.